Cara, olha a velocidade dessas máquinas aqui com esses caras trabalhando aqui, meu irmão. Meu Deus do céu. Não tem ressaca que aguenta esse trem. Porra, olha a velocidade. Caraca, velho. Cara, eu vou passar aqui pro lado de cá só pra mostrar as máquinas. Meu Deus, a chave. Cuidado. As máquinas de trabalho. Aqui o rojão é grande, maninho. E o coco é seco, velho. Caralho, mano. Lá um abraço aqui, Suguê. 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 Cara, aqui não tem dó não, olha lá. Tem aqui pegando, velho. Tem aqui pegando. O rojão aqui é grande. 150 telhas por minuto É mole ou quer mais? Show de bola, gente! Valeu, galera!